Nesse jogo, a maior resposta vai ganhar mais blocos, e a pessoa que tiver menos vai cair na lava. E o meu objetivo é ganhar sem cair e sem morrer. Vocês acham que eu consigo? O modo fácil foi escolhido, mas pra mim vai ser difícil porque eu não sei inglês. É, animal, animal, gente, calma, calma, deixa eu pensar. Giraffe... É giraffe, acertei, boa. É, não é que ele corrigiu ali, gente. Gente, olha, eu acho que o menor até agora é esse carinha aqui, o bacon, que tá do meu lado. Eita, ele tá por um bloco, gente. Você vai morrer. Ai, isso eu não sei, gente. É o nome de uma marca de batata frita, gente, eu não faço ideia. McDonald's? Vai que né, gente, não sei. Eu não sei, eu não faço ideia. Não dá pra ajudar? Oh, não sei. Não sei, nem que ajuda, eu não sei, gente. Ai, por favor. Tá, não deu ruim pra mim. Pelo menos isso. Uma coisa que você vê no oceano é... White Shark. Como é que escreve White Shark, gente? White Shark. Existe tubarão branco? Vai shark mesmo, gente. Eu podia conseguir uma maior? Poderia. Nossa, tinha... Tinha... Como é o nome? Polvo. Nossa. Olha, eu acho que eu tô de boa por enquanto. Ou não, né? Eu acho que eu sou a menor daqui agora. Você pode encontrar a caverna? Miner? Minérios. Aí, gente, deu certo. Nossa, diamante. O ruim é que o jogo não dá tempo pra você pensar, então já era. Gente, vamos lá. Mas vamos lá, vamos continuar, pessoal. Ai, o que é isso, gente? Ajuda. Cookies and ice cream? É isso? Gente. Cookies. Gente, o que que tava escrito ali? Cookies and cream. Era isso? Era isso, gente. Que sorte. Agora eu tô muito alta. O esporte é... Basqueteball. Ai! Gente, escrevi errado, mas aí corrigiu. Ai, deu bom, deu bom. Nossa, toda ela escreveu futebol. Nossa, eu, a brasileira aqui, não pensei nisso. Eu pensei no basqueteball, não sei porquê. Ah, não, acho que esse de futebol não é. Futebol em inglês é soccer, gente. O inglês é horrível. Fruta, fruta. Watermelon. Esse eu sei. Esse eu sei. Nossa, gente, eu tô em primeiro. Yippee! Tá, mas não vamos comemorar a vitória antes da hora, né? É. É marca de telefone? Eu só conheço... Quer dizer, eu conheço várias, mas eu não sei se são internacionais. Ah, Samsung. Eu acho que eu ainda tô ganhando, gente. Mas só de eu estar viva, eu já tô feliz. Então, vamos deixando o like, se inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu, hein? O instrumento... Electro... Electrial... Guitar... Electro... Guitar... Por favor. Electro... Guitar... Ai, foi, foi, gente. Meu tipo, segundo. Meu Deus, que é a guitarra elétrica. Ah, eu não sei escrever, gente. Meu Deus, meu coração tá saindo pela boca. Disney Movie. É... Calma. Beauty and the Beast. Ai, gente, isso eu sei. Nossa, esse aqui é muito grande. A Bela e a Fera. Nossa, meu Deus. Será que eu vou conseguir, galera? Comenta aí um emoji de trevo nos comentários pra me dar sorte, hein? Um monstro do Minecraft é Creeper. Creeper. É, acho que existem maiores, mas tudo bem. Nossa, aquele Enderman. Nossa, Enderman era bem grande, mas eu só consegui lembrar do Creeper, gente. Nossa, que esses dois A's tão quase perto da lava. Sharp? É... O que é Sharp? É forma? Não. É... Cone? O que é Sharp, gente? É... Circlet? Eu não sei o que é Sharp. Eu não sei o que é Sharp. Eu não sei. Essa eu não sabia, gente. O que é aquilo? Nossa, eu realmente não sei o que é. Eita, dois morreram. Só tá eu e a menina. Olha, entre os três eu tô. É... O... Tô... N... O... Tô... N... Ai, ai. Foi, foi. Nossa, gente. Agora a competição ficou acirrada, hein? Se ela morrer, talvez eu ganhe. Day of Week é... Wed... Nesse... O inglês aqui tá... Tá bom, gente. O inglês aqui tá bom. Control the match, bike play in the left and the right. Nossa, ela escreveu uma palavra muito pequena. Nossa, eu tô com muita sorte, gente. Nossa, ela tá muito perto da lá. Ah! Ela morreu. E morreu. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu tenho que chegar lá em cima. Eu ganhei em primeiro lugar, gente. De primeiro. Eu não acredito. A minha primeira vitória. Aê, pessoal. Vamos lá pra mais uma partida, então. Bora lá, gente. Só tem três pessoas agora aqui no server. Nome de uma fruta. Watermelon. Vou ter na mesma coisa, gente. Porque eu me garanto. Será que eu consigo ganhar de novo? Eu não sei. É muito difícil. Um quarto na... É... Bathroom? Bathroom. Nossa. Tá, ela passou de mim. Bathroom. É... Banheiro, eu acho. Gente, meu Deus. Tamanho daquilo ali. Hum... E agora? Nome de um vegetal. É... É alface isso, gente. Eu não tenho certeza. Mas é alface. Se eu não me engano. Eu só sei que eu aprendi isso. A outra menina também escreveu. Então tá certo. Vamos lá, gente. Nossa, tá todo mundo meio empatado aqui. Eu não sei, não. Acho que vai dar ruim pra mim. O que é isso, gente? O que é isso? Ah, rectangle. Ah, é o nome de uma forma. Nossa, todo mundo acho que pegou ajuda. Acho que ninguém sabia. Hambúrguer top. O que é isso, gente? É... Mostarde? Ah. Acho que é um negócio que vai no hambúrguer, gente. Eu botei mostarda. Eu acho que eles pegaram resposta. Porque tá igual. Tô achando muito suspeito. É... Vou de novo. Electric... Guitar... Aê, foi! Foi, 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 foi. A menina me copiou. Ladrão! Mas vamos lá. Ai, ai, ai. Que medo, gente. Eu tô... Eu tô a pessoa... Eu sou a pessoa que tô perdendo? Não sei. É matéria? É science. Como é que se escreve? Ai, foi, foi, foi. Tá, eu tô em segundo aqui ainda. Mas vamos ver no que vai dar. Ai, meu Deus. Por favor, eu não quero cair na lava. Lava bonita, hein? Vamos lá. Uma coisa que você vê no oceano é... Golfinho. Golfinho. Ai, não sei, gente. Eu vou de tubarão mesmo. Ai, eu tinha esquecido do polvo. Na hora que a gente vai escrever, a gente esquece tudo. Olha, ela não escreveu, gente. Tá, ok. Estou com chances, hein? Nossa, mas tá muito perto da lava. Os dois, né? Por favor, que não venha difícil. É Enderman. Enderman. Agora acho que eu dei uma subida, gente. Imagina se eu ganhar duas partidas seguidas. Ai, meu Deus. E agora? A lava tá subindo. Eu ainda tô na frente, gente. Então, não sei. O nome de um topo da pizza é Peperoni. Peperoni. O que será que eles vão colocar, gente? Ah, ela colocou o mesmo. Pineapple. Nossa, quem coloca abacaxi na pizza? É, tem gente que gosta. O nome de um tipo de doce é... Cotton Candy. Ai, gente. Cotton Candy é algo tão doce, se eu não me engano. Nossa. Ah, chocolate. Nossa, tinha chocolate, né? Não muda do inglês pro português. Gente, ela tá por um bloquinho. Meu Deus. Tô eu e o menino aqui mais na dificuldade. Player Roblox Game. É... Free the Facility. Aqui. Nossa, esse aqui. Esse aqui foi fácil, gente. Eu come to blocks board. Nossa, essa aí ela pensou, hein? Gente do céu. Meu Deus. Eu só consegui pensar no Flea, no marretão. Popular é... Ai, gente. Eu só sei Coca-Cola. Vai ser isso mesmo. Por favor, menino. Coloca uma menorzinha. Coca-Cola também. Ok, acho que a gente tá empatado. Ai, meu Deus, gente. A menina tá perdendo. Eita, ela tá por um bloco de novo. Nome de uma... O que que é escrito, gente? Eu não sei. É... Vou colocar uma cor aleatória aqui, gente. Coloquei marrom. Gente, ela tá quase indo mesmo. Na verdade, tá todo mundo aqui quase morrendo. Mas tudo bem. O que é isso, gente? O que que você compra no... Gente... Sei lá. Ah, Deus, é... Clotes. Gente, eu não faço ideia o que que é isso. É... Bom... Gente, não sei. Já era. Já era. Não, 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 não. Vou afundar. É a menina afundando. Mas eu fiquei em segundo lugar. Mas, pessoal, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar e usar o meu sacode quando for comprar. Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.